Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Episódios Diários da Comunha Espírita de Brasília, não vou cansar de ficar super feliz que a Flávia está aqui comigo de novo, tudo bom Flávia? Tudo bem Claudinha, tudo bem meus amigos, eu que o diga, Claudinha, de estarmos juntas de novo. Aqui continuamos as nossas reflexões no nosso livro Convites da Vida, uma psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, hoje o nosso convite é a pureza, é um comentário de Joana, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8, bem-aventurados os que têm puro coração que verão a Deus. Não importa quem foste, o que fizeste, quais os teus equívocos e erros, o peso dos desregramentos constitui a punição para aqueles que o conduzem. A condição de devedor representa a marca indelével impressa na consciência, a surgir hoje ou depois, não permanecendo porém oculta, por mais se deseje ignorá-la. Face a isso, compreensível recomeçar com o ardente desejo de aproveitar o capital do tempo no comércio da oportunidade, como investimento de bênção pela própria redenção. Todos guardamos cicatrizes decorrentes de feridas morais, quando não as trazemos ainda purulentas, sob disfarces bem cuidados. Ninguém avança pelo caminho do progresso moral sem o contributo das experiências que decorrem do sofrimento, das lições, dos erros, das matrizes muitas vezes dolorosas da criminalidade. Pureza, portanto, hoje, mais do que aparência, legítima constituição íntima de propósitos materializando atos renovadores. Pureza na ação e no pensamento. A conspiração generalizada contra o estado de inocência, que não significa ignorância do mal, porém superação dele. Toda comunicação atual, vazada na técnica corruptora, se estriba nas torpesas morais, reduzindo o homem aos feixes dos instintos grosseiros e às sensações animalizantes, em detrimento dos dínamos poderosos da razão e da emoção superior. Todavia, mediante o culto vigoroso do evangelho, faça imperioso o retorno à pureza para a conquista da paz. Maria de Magdala, embora os equívocos sucessivos, após conhecer Jesus, passou a cultivar a pureza e tornou-se um símbolo da vitória da razão sobre a paixão. Saulo, fanatizado, depois de ações cruéis, sintonizou com Cristo e se purificou mediante a autodoação total, ampliando na terra os horizontes do cristianismo. Ninguém te exigirá documentação sobre o passado próximo. Reinicie agora o teu programa de pureza e considera o conceito sublime do mestre no sermão da montanha. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus, deixando-te comover e conduzir pela pureza, a fim de aurir-lhes plenitude de paz. Muito bonita essa mensagem, a pureza, né? Porque quando a gente fala em pureza, o que que vem à mente, né? Algo que nunca foi maculado, algo bem livre de qualquer impureza. Porém, olha como vem a construção desse pensamento da Joana, né? Em relação a isso. Ninguém, nenhum de nós, nenhum espírito tem um passado incólume de algo, de erros, de dores. Todos nós estamos aqui na construção de sermos seres melhores, de evoluirmos. E o que é mais importante não é o passado, né? Se o teu passado tem marcas, né? Que nós possamos fazer um futuro sem marcas. Chico falava isso, né? Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso fazer um novo fim. Então que nós possamos realmente transformar a nossa vida. E não é amanhã, gente, é hoje. E de que forma? Nós somos seres que evoluímos, saímos do reino, estamos no reino animal e fomos para o reino ominal, animal para o ominal. Nós temos o quê? Um cérebro, né? Um neocórtex. Nós temos a parte do límbico, né? Que cuida das nossas emoções e o reptiliano. Muitas vezes nós nos esquecemos, nos esquecemos que nós somos seres pensantes e vamos agindo como os seres que ela traz aqui, né? Com instintos, pelo instinto. Então cabe a nós que temos o pensamento e a consciência coordenarmos, né? Aquilo que nós vamos fazer. Então é hoje, mantendo pensamentos elevados, mantendo comportamentos elevados, procurando ser melhor. É sempre esse convite à reforma íntima. E não é algo que também tenha que ser, não sei se Claudinho concorda comigo, não é algo que a gente tem que ficar se punindo, se cobrando, não. Vigiar e orar que Jesus nos convida. As nossas ações, modificar aquilo que nós já conseguimos modificar através da nossa razão. Quando as coisas começam a fazer sentido, nossa, mas por que eu reajo assim? Diante disso, né? Às vezes, aí a gente coloca a culpa no outro, né? Aquela é o outro. A pessoa fala e eu fico, reajo e eu coloco a culpa no outro. Não, é por que que eu reajo com aquilo que o outro me fala? Então é algo que a gente sempre tem que trazer pra gente mesmo, né? Fazer essa autoavaliação. E procurar manter a pureza no pensar, a pureza não agir. Evitar os julgamentos de crítica que nós muitas vezes entramos e isso tira a pureza do pensar. E somos todos convidados, somos todos convidados a recomeçar sempre. Então, essa, esse é o que nossa, nossa doutrina espírita nos traz, né? O consolo e a esperança de sempre podermos fazer melhor, nos superarmos a nós mesmos. Sensacional, Flávia. E assim, essa lição é maravilhosa, né? Ela fala assim, ninguém te exigirá documentação sobre o passado próximo. E é isso mesmo. Ninguém vai exigir da gente que nós tenhamos esse ou aquele comportamento passado, vai se exigir sim daqui pra frente. Então, que nós coloquemos isso como uma reflexão de esperança, de consolo, que a gente sempre pode fazer diferente no hoje e sempre podemos ser melhores hoje. Então, como ela diz aqui, pureza, portanto, hoje. Mudemos nossos pensamentos, nossas ações e direcionemos para o bem a cada dia um pouquinho. E daqui a pouco, né, Flávia, nas nossas doses homeopáticas, nós chegaremos lá, como Maria de Magdala, que ele dá o exemplo, como Saulo, modernos aí da atualidade. Quem sabe, né? A gente não pode virar essa chave e ser um pouquinho melhor a partir de hoje. Exatamente. E é isso. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.